E aí galera, quero mostrar pra vocês essa camisa muito especial. É uma colaboração entre o Barcelona, a Nike, a Deser e o Fútbol Pest. Esse uniforme estará disponível em exclusividade na edição Lady do Pest 2020. E um filme de fora que reserve já a edição Lady. E o Fútbol Pest 2020, garanta o seu e jogue comigo. Fútbol Pest 2020, garanta o seu e jogue comigo.